Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso sexto aulão, Autoria na e com Educação Online. Eu sou Adilson Sartre, trabalho na Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Servidor da Superintendência de Desenvolvimento de Pessoas na sede da Seduc. Eu chamo agora minha colega, que vai dividir comigo também aqui, Silvana, para as palavras iniciais. Olá, bom dia. Eu sou Silvana Silva, sou formadora do PAF, Metrodurge do Polo de Formação Avançado da Metropolitana 2, que se localizou no local Nilo Pessânia. E hoje estarei aqui com vocês participando dessa aula. Vivian? Bom dia, gente. Eu sou Vivian, professora na rede de língua portuguesa. Atualmente eu atuo na Coordenação de Articulação e Elaboração de Projetos, na Superintendência de Projetos Estratégicos na Seduc. E estou aqui dividindo esse momento com os colegas para falar um pouquinho de autoria com vocês. Agora eu vou chamar a colega Verônica. Seu microfone, Verônica. Sou formadora, gente, no Polo Avançado de Formação, Verônica Nunes. Nós ficamos sediados no Instituto de Educação Sara Kubitschek, em Campo Grande, Metro 4, na cidade do Rio de Janeiro. Como os nossos colegas disseram, estamos aqui hoje com vocês para um bate-papo sobre autoria na e com educação online. Nós aí tivemos várias propostas para vocês durante esse tempo de jornada. Estamos vivenciando juntos esse momento delicado, porém muito importante na educação estadual. E pensando nessa proposta, onde nós todos tivemos que colocar em prática essa educação remota, com o carro rodando, foi pensada toda uma formação para dar embasamento para os docentes e servidores da rede de colocarem em prática esse conhecimento, para que pudessem atuar nas salas virtuais de aprendizagem. Então, nós tivemos aí um primeiro movimento, onde vocês foram levados à formação 1, onde houveram aí propostas para uma ambientação no ensino remoto, onde vocês puderam conhecer o Classroom, fazer aí os seus logins com a Robeduca, e ter esse contato com a turma e um lugar virtual para poder estabelecer aí seus contatos com os estudantes. Depois, a gente partiu para o segundo movimento, onde vocês foram levados a uma exploração. Ou seja, vocês puderam conhecer recursos, né, para colocar em prática todo esse movimento de formação estudantil aí na rede. E, por fim, né, depois de todos esses recursos conhecidos, nós fomos para o terceiro movimento, onde a gente pôde ter aí um mergulho, ou seja, nós tivemos a exploração das ferramentas, dos recursos, e depois nós fomos refletir sobre tudo isso. E aí vem essa questão, né, agora no curso 6, esse aulão de autoria, de conhecer profundamente a autoria, pensar sobre isso, né, nós fomos levados a essa reflexão do que é a autoria no ensino. E aí a gente tem uma proposta para vocês de essa atividade. Eu gostaria que vocês participassem aí comigo nessa atividade, e pudessem acessar a esse link, que vai ser disponibilizado para vocês, e pensassem um pouquinho sobre, se vocês pudessem ranquear essas disposições que estão aí. Qual seria a ordem de prioridade dada para vocês no desenvolvimento, né, dessas competências, dessas condições nos seus estudantes? Qual seria essa ordem de prioridade? Co-criação, autoria, interesse, criatividade, criticidade, o que vocês colocariam em primeiro lugar? Pensando do mais importante ao menos importante. Eu vou deixar um tempo enquanto eu vou falando com vocês, para que vocês possam aí contribuir na atividade, tá? O link vai ser disponibilizado para vocês acessarem. E aí a gente pensa um pouquinho mais, né, sobre autoria. A gente tem tido aí ressonâncias, né, os retornos de vocês, eles estão vindo, e a gente tem que pensar que a escola, docentes, né, e a participação dos estudantes, ela foi influenciada por todo esse movimento. E a gente tem recebido já esse retorno, né, que a jornada da educação online, ela tem trazido para a gente. Quando a gente fala em utilização de recursos, a gente tem que pensar em objetivos claros, para que eles promovam, né, essa capacidade de autoria nos estudantes, para que elas sejam desenvolvidas de fato, e contribuam para uma aprendizagem, né, com cocriação, onde o aluno possa ser autor dessa aprendizagem, ele seja centro, né, onde o professor possa promover essa capacidade nos estudantes. E aí a gente pensa nisso, dando aos recursos uma mão de potencializador. Ele não é um fim, ele não pode ser um fim para isso, ele precisa potencializar. Então, por isso, a gente tem que sempre pensar nos objetivos que a gente tem, né, e na finalidade de uso daquele recurso. Tá, pessoal? E aí, quando eu falo em ressonâncias, né, e autoria na educação, vocês foram levados no curso a produzir autoria. Se a gente fala de que eu tenho que pensar em estratégias para levar os meus estudantes a desenvolver essa capacidade, eu preciso imaginar como é que eu posso promover essa capacidade. E todo o desenho da GEL, ele foi pensado nesse sentido, para que vocês pudessem se capacitar, porque desde a formação inicial de vocês, a gente muitas vezes já sabe o que fazer. E a GEL, ela teve muito essa pegada de falar, não, eu tenho que promover o que fazer, mas eu também tenho que pensar no como fazer. E é esse embasamento que a gente promoveu, ou pelo menos tentou aí, nesse tempo, promover com vocês. Vocês produziram trabalhos maravilhosos, essas ressonâncias, elas estão aqui. Aí, eu tenho algumas, alguns exemplos, né, dos trabalhos que os docentes, eles entregaram, e a gente falou sobre interatividade, foi produzido um trabalho em grupo, que a gente imagina que a educação online, ela não permite esse trabalho em equipe, essa integração, essa parceria, e o que foi descoberto é que não, é que isso depende muito também de a gente poder se colocar a situação e verificar realmente com as estratégias devidas de que forma a gente pode fazer. Então, aí, mais um exemplo, né, de professores dando esse retorno de que a GEL foi realmente uma aliada para que a gente quebrasse aquele receio inicial e pudesse avançar conhecendo os recursos, verificando de que forma eles poderiam ser integrados a essa prática e a esse momento de educação real nota. E aí, a gente teve professores que fizeram trabalhos belíssimos, esse é o caso de uma professora, cursista nossa, que já integrou aí o Jamboard na sua turma, e teve esse retorno dos estudantes, né, e é muito bacana a gente ver que realmente basta a gente se colocar e pensar no recurso como facilitador, como estratégia, né, e aí surgiram as produções de meme, onde a gente já teve as batalhas, e o importante lembrar é que a produção de meme, a gente chamou vocês para essa criação, e aí, através da hashtag formando e me formando na GEL, é muito importante porque a gente pode povoar a internet com aprendizagem, com as nossas práticas, né, levar isso para o lado, além do humor do meme, é verificar que é uma estratégia também para o ensino, né, algo que traga os alunos para essa criação, o desenvolvimento da capacidade de autoria. Então, vocês produziram maravilhosos memes, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá, mas é uma ferramenta também possível, nós temos o humor, mas também temos aqui, ó, como a professora Sandra Frota, ela trouxe para a gente esse exemplo de trabalhar uma questão aí da língua inglesa com os alunos através do meme, né, e temos outra aqui saudosa da GEL, e deu aí seu depoimento. Então, é importante a gente seguir essa hashtag, tá, e colocar as nossas práticas, vamos povoar a internet com aprendizagem, com coisas do bem, com nossas práticas, dar esse espaço para a educação na internet é muito importante, que ela seja usada de forma agora, é consciente, crítica pelos nossos estudantes, e por muito dos nossos docentes. Bem, eu acho que o tempo já deu aqui para a gente poder ter o resultado lá da nossa chamada para a participação de vocês, onde a gente pôde ranquear, né, a gente ranqueou aí essas disposições que a gente gostaria de desenvolver nos estudantes, e a gente agora vai verificar os resultados daquilo que vocês colocaram aí como prioridade, né, todos vocês têm as suas visões pessoais, tá rodando aqui um pouquinho, mas já vai aparecer esse resultado, porque ele vai atualizando conforme a participação. Então, todos vocês puderam aí estabelecer um critério, tivemos 111 participações, né, agradeço a todos, é muito legal que também a gente tem esses recursos, onde a gente, de maneira síncrona, pode colocar os participantes de uma aula, né, de uma apresentação, para promoverem aí a interatividade com o momento. Então, vocês colocaram aí para a gente interesse, criatividade, criticidade, autoria, por fim, a cocriação. Eu acho que depende muito de uma visão pessoal, não há uma receita para isso, o interesse está aí ganhando, porque eu, Verônica, penso também no interesse como uma forma de que é preciso se despertar aquela atenção para que as outras competências, elas possam também fluir, né, até que o aluno tenha maturidade, de repente, para cocriar junto aos seus pares, né, aos seus professores, aos seus colegas. Então, são condições que a gente vai despertando à medida em que a gente pega os recursos e pensa, bem, eu sei o que fazer, e agora eu vou como fazer. Então, é a questão da autoria, da teoria, prática e teoria. É sempre o planejar, colocar em prática e replanejar, se possível. Então, obrigada por participarem aí nesse ranking, vocês já deixam para a gente esse parecer do que para vocês é importante, e a gente vai agora mostrar, né, aos colegas que vão vir a seguir, alguns recursos que podem ser utilizados para promover essa autoria nos estudantes. Eu chamo agora o próximo colega, que é o Adilson, e vai mostrar para vocês um desses recursos. Obrigada. Vamos aguardar que a transmissão está sendo feita. Verônica, eu acho que o Adilson travou o sistema dele. Então, podemos passar para a Silvana, em seguida a Vivian? Vamos lá, então, Silvana. Olá, estou aqui. Oi, Silvana, com você agora, você está ao vivo, tá? Tá, ok. Bom, gente, então, a Verônica nos mostrou a parte da criação e da co-criação. E agora eu vou mostrar para vocês uma das ferramentas que a gente tem. deixa eu só compartilhar. Durante todo esse tempo, nós usamos, nós vimos os recursos do G Suite, né, lá desde o início, se for lembrar, usamos o meeting, a agenda, tivemos uma parte bem teórica, falando sobre educação online, sobre a educação remota, e vimos o documento como uma forma de interação entre os alunos, uma forma de criar comunicação, co-criação. Será que, além desses documentos, desses recursos digitais, digitais, a gente também tem outros recursos dentro do G Suite que promovam a autoria e com a educação online? Durante o curso 6, vocês viram que houve uma interação através do e-mail de vocês. Então, essa ferramenta é uma ferramenta do grupos. O grupos da Google ou o Google Groups. É uma ferramenta que ela pode ser criada a partir do e-mail ou do G Suite. Nos dá essa possibilidade de utilizar também. E é uma ferramenta que os participantes, eles vão poder criar e co-criar. Por quê? Porque quando a gente cria um grupo, o grupo, ele dá uma permissão do PANT poder criar novos temas, novos tópicos de discussão. pode ser utilizado na modalidade síncrona ou na modalidade assíncrona. Por exemplo, se o professor está lá no classroom, uma dele no ensino remoto, mas ele pode criar uma outra forma de comunicação para os alunos tirarem dúvida, por exemplo, através de uma lista de e-mails, através de um grupo específico, para as dúvidas e para os alunos postarem suas dúvidas também. E a outra funcionalidade do grupo, dos grupos da Google, é que qualquer pessoa com um e-mail válido pode participar do grupo desde que seja convidado pelo dono do grupo. Então, nós temos quatro tipos diferentes de grupos, onde o próprio nome já diz, lista de e-mail, que a interação é feita a partir do e-mail da pessoa, não é sair do e-mail e ir para outra interface na internet para participar do grupo e da discussão ali dos tópicos. O fórum na web é um tipo de grupo onde o aluno, o aluno ocupante, ele pode trazer a lista de e-mail, responder o fórum pelo e-mail, assim como ele também ir para uma outra interface na web e responder e participar das discussões e sugerir debates. Fórum de perguntas e respostas. É interessante que essa modalidade de grupo ele permite, de acordo com a configuração dele, fazer apenas perguntas. A pessoa tem uma dúvida participante daquele grupo, ele tem uma determinada dúvida, ele joga a dúvida no grupo, as pessoas respondem e quando ele se sente saciado em relação à dúvida desse se a dúvida dele for saciada, ele pode ir lá e fechar a pergunta e não obter mais respostas em relação a ela. E o último grupo, não menos importante, é a caixa de entrada de colaboração. Esse tipo de grupo, ele permite que sejam atribuídas tarefas para os participantes e essas tarefas podem ser redistribuídas. por exemplo, para trabalhos administrativos ele é muito eficiente ou, por exemplo, se eu estiver em sala de aula trabalhando com um projeto onde eu tenha grupos que, grupos de alunos participando, eu posso redirecionar as tarefas para cada grupo e depois como resultado das discussões é redistribuir, é reabrir essas respostas para outros grupos. Agora, vamos ver como ficam essas interfaces na internet. Deixa eu só mudar a minha página aqui para a gente ver. Então, percebam que aqui eu tenho a página do grupo, tá? Eu tenho aqui quatro grupos fictícios onde cada um possui uma característica, é um tipo desses grupos que eu falei. Então, quando eu tenho a lista de e-mail você vai ter que recompartilhar o seu Google Pro. Que é lista de e-mail, eu vou fazer... Sim. Você vai ter que recompartilhar a sua tela para aparecer o que você está falando. Ah, ok. Só um momento. Só um momento que eu recompartilho. pronto, agora a gente está aparecendo. Percebam que aqui eu tenho quatro grupos fictícios que eu criei no domínio fora do arroba educa, do arroba prof ou arroba educa, para eu poder me convidar no arroba educa. Eu abri, eu tenho um e-mail que tem ali uma pergunta que foi feita, né, fórmula, fórmula de resolução da equação. E eu quero respeito a esse a essa esse questionamento. Então, eu tenho aqui o quê? Quando eu responder, eu vou entrar numa interface exatamente com uma interface de um e-mail. Eu tenho aqui, eu posso escolher para responder de acordo com o grupo e abre uma caixa de e-mail para eu fazer dar a minha abrir a minha discussão a partir do e-mail. Eu também poderia nesse caso aqui, esse grupo ele está configurado para caso eu quisesse, se eu quisesse sugerir novos temas, um outro tema de discussão, eu também poderia colocar aqui. A outra interface do fórum na web também é bem semelhante, tá, está configurado para responder por e-mail ou fora da internet que abre uma interface um pouco diferente. Apesar dele estar com um certo bug aqui, um certo bug em relação a essa questão da, ele abriria uma caixa igual como se fosse uma caixa de resposta mesmo de um fórum. Fórum de perguntas. Deixa eu só recarregar a minha página aqui. Fórum de perguntas. foi feita uma pergunta, foi respondida e percebam que existe um cadeado aqui. Por que que tem esse cadeado? Exatamente porque a pergunta que o dono do grupo fez, né, alguém poderia me explicar para não faço para inserir uma imagem no documento, ela foi respondida, o proprietário da pergunta se deu como satisfeito com a resposta, lá nas configurações ele fechou a pergunta, ou seja, não recebe mais perguntas, não recebe mais resposta nenhuma em relação a essa pergunta. E por último e não menos importante, o fórum é a caixa de entrada de colaboração. Ele é interessante que é interessante que possui tags, tem como adicionar as tags, então na hora de fazer a pergunta, na hora de fazer, de responder as questões, de responder as discussões, é possível fazer a procura pela tag, tá, que seja lançada e o interessante desses grupos, gente, é que se a gente prestar atenção, de acordo com a criatividade e com a intencionalidade da atividade que o professor pode criar, existe uma forma de conseguir alcançar o aluno pelos estilos de aprendizagem, por exemplo, quando eu vejo, quando eu vejo esse grupo de respostas, eu penso logo numa atividade onde eu possa gamificar, por exemplo, um jogo de perguntas e respostas em relação à minha disciplina, né, eu sei como o aluno ele pode, quem foi que respondeu primeiro, porque a partir do momento que responde, fica a hora marcada ali, então de acordo com a intencionalidade da atividade, possível utilizar esses grupos, esses tipos de grupos para atividades a gente consiga que o aluno crie, que ele compartilhe o conhecimento dele, por exemplo, nesse de perguntas e respostas, tem como o aluno desenvolver a autogestão do conhecimento dele, quando ele compra dúvida e o aluno responde, a gente está colocando uma habilidade, envolvendo uma habilidade que é muito pedida, né, que é a questão da comunicação do aluno e da interatividade da própria proposta, que está dentro da proposta da educação online. Então, deixa eu parar aqui, que eu vou novamente compartilhar a minha tela, porque agora a gente vai ver como a gente consegue criar esses grupos, né, as interfaces, e agora a gente vai ver como a gente cria esses grupos. Então, se eu sair daqui, quando eu clico aqui no meu mosaico, no meu mosaico, aparecem todas as minhas ferramentas, tá, isso dentro do domínio arroba educa, arroba prof e arroba educa. Vem aqui em grupo, ou, peraí, que eu vi em contatos. A gente vem em grupos. Tá compartilhado, Sandro? Tá sim, Silvana, compartilhado. Tá. Então, a gente vem aqui, criação, dentro do, deixa eu passar para o modo clássico, que dentro do modo clássico é mais fácil para a gente fazer a criação. Então, criar grupos, né, clico aqui em criar grupos, vou dar um nome para o grupo, automaticamente quando eu crio o nome para o grupo, ele já gera um endereço de e-mail para esse grupo, coloco uma descrição aqui, isso é importante para o participante poder saber o objetivo para o qual foi criado esse grupo. O idioma principal, a gente escolhe o português porque os e-mails, né, a gente admite que a gente está construindo grupos para os nossos alunos ou para os nossos participantes onde a língua nativa é o português, mas nada impede, por exemplo, se um professor de inglês utilizar a disciplina dele ou de língua estrangeira, escolher outra linguagem aqui para que o aluno receba os e-mails nessa língua. E aqui vem os tipos de grupos, né, eu tenho lista de e-mail, como eu já falei, que o aluno ele vai, o participante, na verdade, ele vai responder diretamente pelo e-mail dele, fórum da web, né, ele permite que as pessoas interajam com o grupo e tenham discursos sobre entes e o importante do fórum, dos fóruns, é que ele tem moderação, ou seja, a moderação não é uma questão de censura, mas a gente sabe que quando a gente lida com o adolescente, às vezes ele não está tão adaptado a uma linguagem um pouco mais, não seria formal, uma linguagem adequada a esse espaço educacional, então às vezes é preciso fazer uma moderação em relação ao que ele pôs. E o mais interessante também é que se a gente escolhe, de repente, um aluno de algum objetivo que está sendo traçado para essa atividade, para ele se apropriar como moderador, a gente está utilizando uma outra habilidade que é muito pedida para o século XXI, que é a questão do protagonismo do aluno. Então, os participantes podem postar temas e respostas através da interface da web, mas mesmo assim eles também podem receber atualizações por e-mail. O outro, são os perguntas e respostas, que também possuem essa característica de mediação, os temas podem ser marcados como os resolvidos ou classificados usuários, por exemplo, três estrelinhas, duas estrelinhas, tem isso na configuração também, quando a gente vai montar o grupo. As pessoas também, eles tanto podem usar a interface da web, mas também podem ter atualização por e-mail. E quando a gente vai configurar esse tipo de grupo que a gente escolhe, na seleção tem lá só perguntas, só perguntas e respostas e discussões. Então, fica a critério do objetivo de atividade, escolher o tipo de resposta que vai ser dado para esse grupo. O próximo é caixa de entrada de colaboração, como eu já falei, que é possível criar atribuir e reatribuir essas tarefas. Aqui, em passante, nós temos, pode fazer a seleção dos participantes, o gerente do grupo aqui nesse lugar. Silvana, você está falando de uma tela e compartilhando outra. Compartilha que você está falando dela. se você puder voltar e o pessoal vai acompanhar com você. por isso que eu tinha perguntado se estava compartilhando. Mas estava, estava, mas eu não sabia qual era a tela que você compartilhava. Melhor você compartilhar a tela inteira, que aí, à medida que você muda na sua tela, aparece para todo mundo. Está aparecendo agora? Está aparecendo. Está. Então, eu repito toda a parte. O nome do grupo, quando a gente coloca o nome do grupo, automaticamente é criado o e-mail dele. O idioma principal, tá? Português. A caixa de entrada de, aqui, em tipos de grupo, vem a lista de e-mail, né, como eu já tinha falado antes, ou posso escolher o web, que inclui a moderação, que, inclusive, fórum da web, fórum de perguntas e caixa de entrada de colaboração, permite, todos os três permitem esse evento de moderação. onde eu estava? Fórum de perguntas e respostas, como eu já tinha falado, é porque, no caso, eu só falei e os participantes não viram a tela, né? Então, é exatamente o tipo de grupo que a gente seleciona o tipo de objeto no qual vai satisfazer o objetivo da minha atividade. e a personalidade da minha atividade também. Permissões básicas, tá? No caso de permissões básicas, quando a gente clica aqui, como a gente está dentro de um domínio, né, do domínio arroba edu, arroba prof, as permissões aqui são para todos os participantes da organização. Então, a visibilidade dos grupos são, é visível para o mundo que está dentro desse domínio do arroba educa, tanto o arroba prof quanto o arroba prof, quanto o arroba educa, então, é a visualização dos temas, tá? Eu posso selecionar também quem é visualizar os temas, somente o gerente do grupo, no caso, o mediador do grupo, todos os participantes do grupo, todos os participantes da organização. É a postagem, quem é que vai postar no meu, vou postar no meu grupo só o proprietário, só o mediador, no caso, o gerente do grupo, todos os participantes do grupo ou todos os participantes da organização. Se eu coloco todos os participantes da organização aqui em postagem e na visualização, mas eu estou deixando o meu grupo onde qualquer pessoa pode participar da discussão que está aberta. Quem é que vai participar? Qualquer pessoa na organização, somente os usuários convidados ou qualquer pessoa da organização pode pedir para participar, tá? Então, gente, até aqui foi como nós vemos as características dos grupos, como os grupos, as interfaces dos grupos e como criar os grupos. agora, fica como sugestão de ferramenta, de recurso, onde o aluno possa levar as dúvidas dele, criar discussões acerca dos conteúdos ou mesmo situações que se passam dentro do próprio ambiente escolar e desejo para vocês que vocês façam bom uso. agora com vocês eu chamo a Vivian. Obrigado, Silvana. O professor Adilson que caiu antes de você e você bem representou, ele conseguiu voltar, ele vai entrar agora. Obrigado. Bom, pessoal, palavra sua. Aqui, aqui estou eu, seguindo nessa jornada, eu vou apresentar para vocês o Edpouso, que foi, né, uma proposta dentro do curso 6 para produzir autoria dos professores e também dos estudantes. Dá para usar o Edpouso para criar uma ambiência formacional crítica e também autoral. Deixa eu ir compartilhando com vocês aqui. Eu vou mostrar uma técnica do Edpouso para que vocês possam ter uma noção interessante de como, né, praticar, né, esse exercício da autoria com vídeos e de como ele se integra perfeitamente com o Google Classroom. Então, minha tela deve estar aparecendo aí para vocês. Deixa eu colocar aqui. A primeira, bom, a primeira coisa que, o primeiro passo no, dessa ferramenta é você fazer o seu login no site do Edpouso com o mesmo login que você usa nas suas turmas lá ou 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 no Classroom. Isso é muito legal. Então, assim, a primeira página é Oi, Adilson, falando aqui, a sua internet está falhando bastante, a gente não está conseguindo te ouvir. Eu vou pedir a outra professora para entrar. se você conseguir se estabilizar, você volta logo depois dela, tá bom? Pessoal da live, a internet do professor Adilson está com problema desde hoje cedo, mas ele tem se esforçado para participar, quer muito compartilhar tudo aqui com vocês, e se ele conseguir se restabelecer lá na sua internet, ele já retorna, tá bom? Vamos agora para a professora Vivian. Olá, pessoal, voltei. Vamos agora falar um pouquinho de mais um recurso que a gente tem na G Suite. Eu gostaria de... Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. nós vamos falar de mais uma possibilidade que a G Suite traz para a gente. Mas antes, como todos vocês já sabem, vale a gente reforçar algumas questões. Essa conta que a gente tem, que a gente utiliza na AGO, Jornada Online de Educação, é uma conta profissional, é uma conta que a secretaria disponibiliza para a gente para que a gente possa atuar com todos os recursos que a G Suite tem, de uma maneira bem ilimitada, porque o armazenamento e os aplicativos que a gente tem disponibilizados são maiores do que a conta pessoal que o Gmail oferece gratuitamente para qualquer pessoa. Na conta pessoal do Gmail, a gente tem apenas 15 gigabytes de armazenamento gratuito e não tem todos aqueles recursos que a gente tem na nossa conta profissional arroba educa ou arroba prof. Nesse recurso que é o Google Drive, a gente já utiliza ele de uma maneira muito intuitiva. Alguns de nós já utilizavam mesmo sem essa formação, sem ter feito a jornada, a gente já usava para fazer um documento, edição de texto, planilhas, a gente já armazenava nosso PPT, nosso PDF, já recebia alguns anexos. Então, agora na Geo, a gente está conhecendo de uma maneira mais funcional, de uma maneira mais intencional, como a gente pode se utilizar do Google Drive e assim gerenciar todos os nossos arquivos. Vou voltar um pouquinho, porque a Verônica apresentou para a gente um pouco de toda a nossa trajetória, de todos aqueles momentos, aqueles três grandes momentos que a gente teve na jornada. E durante todos esses três momentos, a gente conheceu um pouquinho mais de cada aplicativo disponibilizado. Então, o Google Drive, ele vem para ajudar a gente a gerenciar toda essa produção, todo esse instrumental que a gente aprendeu a usar e produziu. todo o conteúdo do Google Drive, tudo que estiver arquivado no Google Drive, a gente pode acessar de qualquer dispositivo que a gente tenha à mão, seja um celular, seja um iPad, um notebook. Conseguiu logar a sua conta, seja pessoal ou a profissional, você consegue acessar tudo que você armazenou no Google Drive. e mais do que armazenar, você pode compartilhar e nesse compartilhamento, nessa organização de como você vai guardar, como você vai gerenciar esses arquivos, você também exerce uma autoria, você, da maneira que você organizar os seus arquivos e que você compartilhar, você, de uma certa maneira, também está demonstrando a sua intencionalidade e exercendo a sua autoria. Agora, vamos dar, usamos de uma maneira mais prática, vamos ver de uma maneira mais prática, como a gente pode fazer isso tudo com o Drive. Você acessa, aqui eu já estava logada, mas basta a gente fazer o acesso ou pelo Gmail, ou colocar mesmo na página inicial do Google Chrome, vir no Mosaico e acessá-lo. Tá? Eu já estava logada na minha conta profissional, tá bom? Olha, Vivian arroba educa, alguns colegas que é arroba prof, tá? E se vocês observarem, eu tenho a minha conta pessoal aqui também, mas ela está desconectada. Eu tenho uma outra conta que eu gerencio a minha equipe de trabalho também. No momento, para que a gente não tenha nenhum problema na exibição do que eu quero mostrar para vocês, eu desconequei todas elas. Então, vamos lá. Essa aqui é a página inicial do meu drive. Esse drive, ele está integrado com outros arquivos, tá? Ele está integrado com todos os arquivos que eu tenho, com todos os dispositivos que eu tenho disponibilizados na G Suite. Sobretudo, olha, o Classroom, tá? Agora, vamos lá. Como eu posso arquivar, como eu posso organizar todos os meus arquivos? Eu tenho vários caminhos. Eu posso começar por aqui, meu drive, eu posso criar uma nova pasta, fazer o upload de arquivos que estejam no meu dispositivo, eu posso fazer o upload de uma pasta inteira, e posso trabalhar com os arquivos que estão aqui disponibilizados, tá? Todos eles que estão aqui disponibilizados, documentos, planilhas, apresentações, tudo isso aqui. Como também eu posso vir aqui, ó, novo, olha aqui, olha, o mesmo menu disponibilizado, certo? O que é mais importante, o que é mais relevante, que eu tenho que acessar de maneira rápida, de maneira intencional, ágil, eu coloco como prioridade. Eu pego um determinado arquivo, vamos lá, esse aqui, para mostrar para vocês, e marco ele com estrela. Então, eu estou dando uma prioridade a ele. Ele vai aparecer para mim sempre em primeira mão. Ok? Isso é a prioridade. Então, todos esses meus arquivos aqui à frente são arquivos que eu dei alguma prioridade a eles, porque eu quero visualizá-los de uma maneira mais dinâmica, sem ter que procurá-los. Eu também posso organizar esse meu espaço de trabalho, porque o Google Drive é um espaço de trabalho. Eu posso organizar ele criando pastas, criando, como se fossem diretórios, para poder organizar, e nomeando cada um deles. Esse aqui eu nomeei de curso, então eu tenho arquivos do curso. Esse aqui eu nomeei de escola. coloquei todos os arquivos da escola, mas eu poderia nomear turma X, turma Y, eu poderia, se fosse no caso da minha coordenadoria, colocar o nome de um projeto. Então, eu posso criar quantos espaços eu quiser. Lembra que esse Drive ele tem um limite, não tem limite de armazenagem. Então, eu posso ir criando de uma maneira que me organize, que facilite o meu trabalho. Eu posso também aqui visualizar meu Drive no geral, aí eu tenho como eu quero ver, como eu quero, aí eu posso organizar o tipo de visualização que eu quero para eles, para todos os arquivos. Todos esses aqui eu posso organizar em pastas, eu posso deixar solto assim. eu posso também uma maneira de visualizar mais rapidamente as últimas edições, as últimas arquivos que eu abri, colocando, clicando aqui no recentes, aí vem com o tempo marcado de quando. Ah, Vivian, eu disponibilizei para você, eu compartilhei para você o arquivo tal. Quando? Ah, hoje? Eu vou procurar nos recentes, que tem disponibilizado para mim. Com estrela, são todos aqueles que eu dei como prioridade, no caso, eu só marquei um, só está aparecendo esse. Tem também os drives compartilhados, todos os drives que as pessoas, os grupos compartilharem comigo, ficarão visualizados aqui. E tem também só os arquivos, que não necessariamente as pessoas compartilharam o drive inteiro, mas compartilharam alguns arquivos. Então, aqui tem algumas pessoas que compartilharam alguns arquivos comigo. Né? O armazenamento também é uma maneira de eu ver de um modo geral tudo que eu tenho no meu drive e às vezes a gente precisa fazer, enviar alguns arquivos no e-mail, mas tem uma restrição do tamanho do arquivo. aqui eu consigo ver também o tamanho do arquivo. Vamos lá, vamos voltar. Agora eu quero compartilhar um arquivo. Eu venho aqui, clico no botãozinho, nos três pontinhos. Perceberam que tem uma certa relação entre todos os aplicativos do G Suite? O modo de compartilhar é muito semelhante aos outros, como as planilhas, como o Docs, como a maioria do que a gente já viu. Formulários, né? Estão aqui. É muito semelhante como a gente viu em formulários. Olha, tem as pessoas que eu tenho compartilhado esse documento e tem como pode os editores a um modo como as pessoas podem interagir com esse documento. Se leitou, se editou. Aqui também eu posso gerar o link compartilhável e nele também fazer edição como as pessoas podem interagir e quem? Se só meus colegas da empresa, no caso da secretaria, ou se vai ficar restrito para uma determinada pessoa e eu coloco que pessoa é essa, qual o e-mail da pessoa. Deixa eu ver o que mais a gente pode compartilhar entre a gente, para a gente. Ah, sim! Se eu tiver com pressa e quiser fazer uma pesquisa rápida, eu não tenho muito tempo, eu quero achar rápido, eu não quero nem olhar em nada, eu venho na pesquisa aqui direto, digito e encontro o meu arquivo. Ou, se eu já quero fazer uma pesquisa refinada, não lembro bem o título, eu posso fazer uma pesquisa avançada, dizer qual é o tipo de arquivo que eu estou procurando, se eu lembrar o nome de quem compartilhou comigo, eu coloco, se foi qualquer pessoa, se pertence a mim ou uma pessoa específica, aí eu coloco aqui o nome da pessoa. vamos lá, se vai aparecer aqui a Verônica, Verônica, Verônica compartilhou comigo, qualquer data não apareceu, porque Verônica não compartilhou nada comigo, mas se Verônica tivesse compartilhado, apareceria o arquivo aqui e todas essas instações aqui. Outra possibilidade também que a gente tem com o Drive, se você estiver num celular Android, você pode digitalizar documentos e no que você você salva, você tem o aplicativo Drive, né, salvo no seu celular, você procura esse ícone aqui, ele vai abrir como se fosse bater uma foto, você abre o documento, coloca ele na posição que você quer, bate a foto, clicando na parte nesse ícone que vai estar escrito digitalizar e você, ao bater a foto, você enquadra e na hora de salvar, ele já salva com o nome de documento e aparece aqui no seu Drive. Outra possibilidade também é você salvar os anexos do seu Gmail, se você recebeu do seu Gmail, olha, num grupo que eu faço parte nessa discussão, o colega mandou um arquivo, eu posso fazer o download desse arquivo ou salvar diretamente no Drive. Eu vou mostrar para vocês, salvando diretamente no Drive, ele vai me perguntar se eu quero organizar, eu quero organizar, eu vou dizer em que pasta eu vou salvar esse arquivo ou se eu vou deixar solto no meu Drive, eu vou salvar no Classroom. Então, ele automaticamente ele já vai aparecer aqui para mim. Olha, eu vou ver aqui nos recentes, acabei de salvar, ele está aqui. Vamos lá ver onde ele está? Mostrar a localização do arquivo. Está lá na minha pasta Classroom. Viram? É muito funcional, ajuda bastante a gente a trabalhar, organizar nossas estações de trabalho, organizar o nosso fazer, o nosso recebimento de arquivos, a nossa organização para depois estudar. É muito prático. No geral, eram essas as dicas que eu queria dar para vocês. Eu posso encerrar o compartilhamento aqui da tela. Vamos ver se o nosso colega Adilson conseguiu retornar. Obrigado. A Adilson vai tentar agora. Bom, pessoal, eu sou o professor Sandro, obrigado, Vivian. O Adilson vai tentar retornar e dar um recado para vocês sobre o Adpuzzle, tá bom? Vamos lá, professor Adilson, na tela. Ok, olá, vamos... Ok, olá. Mas, enfim, não sei se vocês já podem visualizar. Sandro, me dá uma lua aí se já está passando, acho que sim, minha tela acho que já vai aparecer. Está aparecendo aí o Adpuzzle, vou tentar fazer aqui, me dê uma louça, se eu não tiver nenhum problema se eu estiver aparecendo, se vocês estiverem conseguindo visualizar aí a tela. Então, pessoal, vou fazer um resumão aqui do Adpuzzle, que é essa ferramenta maravilhosa, né, que, como eu estava falando, não sei até onde vocês me ouviram, mas que faz uma ligação muito bacana com o Google Classroom. Então, assim, adicionar uma turma, né, para evitar um retrabalho, isso é muito legal. Então, vocês viram aqui a turma teste, estão vendo aqui uma turma teste que eu criei, com uma atividade que eu criei também de autoria, né, que é um vídeo meu, que eu fiz uma autoria e que eu posso provocar os meus alunos a criar os próprios vídeos deles, né, para incluir questões, né, áudio, em cima, fazer uma edição. Como eu adiciono uma turma do Classroom? Aqui eu venho em adicionar uma nova turma, né, eu posso, ele vai me dar a opção de criar uma turma aqui mesmo no AdPozzle, né, e aí essa turma, é claro, eu vou ter que incluir aluno, né, vai ser aquele passo a passo. Ou eu posso importar, adicionar do Google Classroom, e isso é muito legal. Então, eu tenho todas as turmas que eu sou professor, a turma teste que já está lá, uma turma que eu ajudo a dar monitoria, que é essa turma aqui que eu também já adicionei, e essa turma aqui eu posso marcar para adicionar, né, eu não vou, é só chegar aqui e clicar em importar a classe, e ela já vem para cá com os estudantes, inclusive, a turma já passa para cá com os estudantes. E aí, eu não quero, não vou importar essa turma, eu tenho aqui os meus alunos da minha turma teste, se, por acaso, eu incluir algum aluno, né, algum momento lá no Classroom e ele não está aqui, é só eu vir aqui e importar alunos. Então, ele vai ver se tem algum aluno novo na sala, né, e já vai importar, aqui eu não tenho nenhum aluno novo. E o que é bacana aqui na minha atividade, que eu posso ir além nessa atividade com o Edposo. Se eu clicar no vídeo, eu clico na atividade, né, na que foi atribuída para os meus, para os meus estudantes, espero que ele consiga abrir aqui, mas, enfim, eu clicando, ele não está indo, Ok, vamos aqui, voltar, foi. Bem, eu clicando aqui na atividade, eu tenho como, como visualizar, eu posso editar o nome da atividade, editar o nome do vídeo, eu vejo os meus alunos que estão aqui e vejo as questões. E aí, eu posso acompanhar a evolução dos meus alunos. Eu vou saber quem já assistiu o vídeo, quem já interagiu, já respondeu a questão. Aqui, se eu clicar na questão, eu vou visualizar a questão que eu tenho dentro do vídeo que eu coloquei. Então, eu acompanho, eu acompanho toda essa evolução aqui. Posso, se tiver 50%, alguém assistiu o vídeo, faltou luz, eu quero resetar a minha, o progresso desse aluno aqui. Eu venho, redefinir o progresso, volta para zero. Então, ele me mostra o horário que cada aluno entrou, esse aluno aqui entrou no dia 7 de julho, respondeu às 11, eu posso ver cada horário que cada um preferiu responder e aí eu vejo essa questão do assíncrono da minha turma. Cada um prefere um horário específico para desenvolver as suas atividades. Bom, aqui, do lado de cá, eu posso, essas notas, que eles têm, que eles conseguiram aqui, eu posso levar para o Google Classroom. Eu posso atualização em Google Classroom, clico aqui e ele vai postar essas notas aqui lá na minha turma. Então, eu posso, vai aparecer no mural da turma e também na atividade referente à autoria com o vídeo. Como compartilhar é um vídeo, né, uma atividade. Eu posso, a primeira vez que eu faço o login no Edpuzzle, eu faço o quê? Eu escolho se eu quero privado ou se eu quero público. No caso aqui, nós estamos falando de uma turma vinculada ao Classroom. Então, ele vai me dar, só quem está nessa turma vai visualizar esses trabalhos, enfim, esse andamento, tudo que for postado na turma, vai ter um link direto com quem está nessa turma, porque foi uma turma vinculada. Caso a turma não seja vinculada ao Google Classroom, e aí eu escolho, né, se eu quero dar lista, se eu quero escolher quem vai interagir, vai visualizar e vai postar, vai ser alguém da lista ou todo mundo, e aí eu escolho o caminho. E uma maneira fácil e rápida que a gente usa para compartilhar isso, clicando em compartilhar o vídeo, eu copio o link ou aqui, tá, copiar o link e posto, vou lá na atividade e colo o link lá, colo o link no WhatsApp, eu colo e-mail, né, e o vídeo já está compartilhado para todo mundo da turma. Posso também pegar esse código daqui de baixo, aparece código embutido e postar numa página de internet, olha que bacana, né, então ele vai aparecer na página de internet. O ao vivo, eu posso utilizar também o momento síncrono dessa atividade, dessa integração bacana, eu posso, se eu tiver um data show na escola, eu posso clicar aqui e exibir a atividade, exibir o vídeo num data show, né, para todos os alunos, enquanto eles acompanham esse vídeo nos celulares deles também, ou em grupo, ou sozinhos, e onde eles podem ir respondendo, interagindo nessa atividade. Redefinir o progresso do aluno é aquilo que eu já expliquei, eu redefino aqui, só que aqui eu faço de forma individual, e aqui se eu clicar para redefinir, eu vou redefinir de toda a turma, vai zerar o de todo mundo para que eles possam recomeçar. Posso exportar também as notas para o LMS, que nós chamamos aqui de AVA, que é o ambiente, né, que é o ambiente virtual de aprendizagem, posso exportar isso também para a plataforma Moodle, posso baixar as notas, como eu já falei, uma planilha de Excel, né, então, clicando aqui, essas notas que estão aqui todos os trabalhos dos alunos, eles vão passar para um Excel, uma planilha, e eu vou ter acesso a isso para modificar do jeito que eu achar melhor. E posso, inclusive, excluir a atribuição, excluir o vídeo, né, se eu quiser, não me interessar mais. Bom, rapidamente, eu fiz um resumo aí, né, para vocês, é uma possibilidade bem bacana, essas são as possibilidades dessa fabulosa integração do Edpuzzle com o Google Classroom. E aí, é claro, lá no curso 6, vocês vão encontrar autoria, uma atividade autoria com vídeo, que vocês vão poder explorar vários vídeos, alguns vídeos que estão lá dentro do curso 6, que vão, que vocês vão poder aprender, né, ou revisar melhor como criar vídeos, como criar atividade usando o Edpuzzle. E aí, é isso, não sei se foi muito rápido, né, mas, enfim, a gente está com o tempo estourando por conta dos probleminhas técnicos que nós tivemos aqui, mas, espero que vocês tenham tido uma, que eu tenha conseguido passar, pelo menos, uma ideia do que, né, essa coisa bacana dessa ligação do Edpuzzle com o Google Classroom nos permite, tá bom? Então, eu já me despeço, né, agradecendo aí a toda a equipe por trás, né, desse aulão, toda a equipe que esteve com a gente o tempo todo, as minhas companheiras, colegas aí, que dividiram o tempo comigo, a vocês que estão aí nos assistindo, e desejando já para vocês um ótimo dia, uma ótima tarde, e ótimas autorias aí com os estudantes de vocês, com os professores e os estudantes também. Um bom dia a todos, foi um prazer estar aqui com vocês, e a gente espera que vocês levem a prática de vocês o que a gente passou aqui, que permaneçam com essa educação online. Um bom dia a todos, e tchau, tchau, e se puder, fiquem em casa. Eu queria agradecer a todos a presença, a participação ativa no chat, e como a Adilson falou, queria agradecer a meus companheiros de formação, o pessoal que nos ajudou no planejamento, e sobretudo meus colegas formadores que estão aí atuando com vocês no chat. Essa jornada só está começando, tá, gente? Boa sorte, contem conosco. Um beijo. Então, pessoal, espero que essa manhã tenha sido proveitosa pra vocês, tanto quanto foi pra gente. Foi um prazer estar com todos vocês nesta jornada. Esperamos que realmente esse momento de formação, de participação, de formação, não se finge por aqui. nos vemos aí em outras oportunidades, que vocês possam aproveitar tudo que foi passado, da melhor intenção possível por todos nós, que estivemos também vivenciando, né, esse momento delicado, mas de muita relevância pra todos nós. Obrigada pela participação, e fiquem na paz. Até a próxima oportunidade, então. Olá, pessoal. Bom, último aulão, né, dos seis cursos da Jornada da Educação Online, previmos seis aulões, em nome da nossa subsecretaria, subpai, em nome da nossa superintendência, sub-DP, da Secretaria de Estado de Educação, essa grande formação que aconteceu, minuciosamente, coordenada pela nossa superintendente Elisabeth Gil, mais de uma centena de pessoas aí coordenadas, eu aqui também, em nome da COFEI, da Coordenação de Formação do Estado do Rio de Janeiro, quero agradecer a minha equipe COFEI, a todos os 74 formadores que participaram ativamente dessa formação, também a todos os formadores colaboradores representados hoje aqui pela Vivian Martins e pela Adilson Sarte, essas pessoas, elas desempenham outras funções na nossa sede, mas durante a GEL, se prontificaram a ajudar como formadores, e são os nossos formadores colaboradores, e agradecer, claro, a participação de vocês, milhares de professores, de servidores da educação do nosso Estado, que nessa jornada da educação online, fizeram tudo acontecer, de fato. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, a GEL continua até o dia 10 do 7, depois da manhã, com a nossa mediação, depois do dia 10 do 7, ela fica disponível para vocês, sem a participação, sem a mediação ativa dos formadores. Um grande abraço, pessoal. Tchau. 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 Tchau.